Eu tô louco maroto astuto, hoje eu vou me perder no mundo Só gostosa o uísque marola também, cavigá Agora fala quem que para tudo, coração vasco cabe em todo mundo Eu me pego se fala inúmeros quantas bandidas fiz me amar Hoje é dia de festa, quero ver quem me peca Tirei agora a jameca, que hoje não vai pôr pra andar 7-8 acelera, a mais esbalda na espera Do bonde das incertas, não dá pra fuder resumidos, mas pá Mas como eu acho a era, só me dá minha reta Só do bonde do Sérgio, só me liga quando for me dar Uma mente maléfica, sem amor tu tá nessas Mas uma transarina passou pela lista, agora vai lá Tato, contador de dólar Minha cota é só multiplicar O batida eu dobro, aposta Primeiro tu goza, pra depois marolar Caralho, mas tem barulho doidão Minha cota é só multiplicar O batida eu dobro, aposta Primeiro tu goza, pra depois marolar Caralho, mas é um barulho doidão Deve ser o rico, TDA na divulgação, né? Hoje é dia de festa, quero ver quem me pleca Tirei a galera de Ameca, que hoje não vai pôr pra andar Se a V8 acelera, a mais desbata na espera Do pão de 10 em certo, as doida pra fuder resumir dos mais de pau Mas como eu já era, só me dá minha rap Só no band do sete, só me liga quando for me dar Uma mente maléfica, sem amor tu tá nessas Mais uma transarina passou pela lista, agora vai lá Tato, contador de dólar, minha cota é só multiplicar Batida, eu dobro a aposta, primeiro tu goza, pra depois vai rolar Minato, contador de dólar, minha cota é só multiplicar Batida, eu dobro a aposta, primeiro tu goza, pra depois vai rolar Debochando da crise Minato, 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 minato e minato, 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 minato. minato, 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 minato A CIDADE NO BRASIL